e eu apresento a vocês a treta do ano bom, mas antes de tudo não se esqueça clica aqui no gostei, logo em seguida se inscreve no canal e toca na sineta das notificações se inscreve aí pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam e toquem no sininho das notificações porque trazer essas fofocas que eu trago aqui trazer esse tipo de conteúdo não é fácil então eu preciso da força de vocês eu corro muito risco trazendo esse tipo de conteúdo portanto, se inscreve aí toca na sineta, deixa o seu like dá aquela força, porque assim vocês me dão forças para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui vamos bater a marca de 500 mil inscritos e vamos ficar imbatíveis aqui no YouTube bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta e o Instagram Mohamed Valadares revelou o que eu acho que é a maior treta do ano você imagina só a sua ex-sogra criar um perfil fake para te difamar na web pelo menos é isso que parece que está acontecendo em relação a mãe de Virginia Fonseca a dona Margarete bom, tudo isso começou quando o Instagram Mohamed Valadares percebeu que em uma publicação da dona Margarete a mãe de Virginia Fonseca onde ela elogiava ali a filha que estava sendo entrevistada pelo Danilo Gentili lá no cantinho da imagem mostrava que na verdade aquilo ali não era uma foto e sim uma print da tela de celular acontece ali que a dona Margarete supostamente a gente tem que dizer né estaria ali em um outro Instagram aí percebeu opa, estou postando no Instagram errado e aí tirou uma print para facilitar as coisas e foi lá para o seu Instagram e no botãozinho ali de postar os stories fica a imagenzinha ali da sua foto né e o Mohamed Valadares percebeu que nessa publicação da Margarete a imagenzinha ali da print era de um outro Instagram até aí tudo bem a foto era de Virginia com o Zé Felipe porém tudo indica que por esse print estar postado nos stories da dona Margarete que esse perfil seria da dona Margarete e o Instagram Mohamed Valadares percebeu que essa imagenzinha aí é a mesma que um outro Instagram carrega esse Instagram aí acontece que esse perfil que tem muito coincidentemente a mesma imagem de um suposto perfil fake da mãe da Virginia fala muito mal do pessoal da DR fala muito mal do Rezende e diz coisas inclusive que fãs normais não saberiam esse perfil em específico sempre chamou muita atenção por falar muitas coisas polêmicas e agora a bomba esse perfil pode ser da dona Margarete meu Deus do céu gente eu não estou acreditando nisso bom roda aí todas as publicações que esse perfil já fez falou mal do Rezende tem o pessoal dizendo aí que é uma dorzinha de cotovelo que a dona Margarete tem aí mas roda aí sobre a amizade entre Virginia Fonseca e Ana Moscone ela diz só é cego quem não quer ver muito fake sobre quando a Virginia ignorou a nova integrante do canal Emile Garcia na live lá assistiu a live do Leonardo ela disse certíssima Rezende não faz parte da vida dela mais e prestigiar a migera da Emile ah faça um favor a Virginia está um milhão de vezes melhor do que a Emily kkkk e quem não quis voltar para o canal do Rezende foi a Virginia kkkk isso não provoca ela não e aí sobre o relacionamento entre Rezende e Isabela Arantes ela diz ele não assume porque tem vergonha de ter ido atrás da ex do namorado da ex dele pura vingança e infantilidade se assumir vai ter que aguentar críticas com tanta mulher bonita por aí foi atrás logo da ex do Zé af fala sério se não foi para dizer assim você pegou a minha ex eu pego a sua kkkk bem a cara dele e sobre Isabela e Tarantes ela também não perdoou a mulher aí toca o terror cuidado aí Rezende tá estressada querida vai pescar e nessa print aí que eu já mostrei aqui no vídeo porém não li o trechinho da conversa ali esse suposto perfil fake da mãe da Virginia manda uma mensagem para o perfil Mohamed Valadares dizendo assim o Rezende vê nos rostos das meninas dinheiro e visualizações mais nada ele só gosta dele o resto é só ganhar inscritos egocêntrico demais para amar alguém em dois prints divulgados pelo Instagram Mohamed Valadares no primeiro esse suposto perfil fake da mãe da Virginia diz assim é muito gato é muito gato respondendo alguns stories aí Mohamed Valadares envia uns coraçõezinhos ela envia um link Mohamed Valadares curte e depois de muito tempo depois de sair essa polêmica do suposto perfil fake que seria da mãe da Virginia ela envia assim para o insta Mohamed Valadares um bom hacker hahaha então meio que admitindo que o Instagram descobriu alguma coisa aí e aí logo depois o Mohamed Valadares diz fale mais sobre isso antes que eu poste estou evitando mas e aí o suposto fake da mãe da Virginia só visualizou ou seja meio que confirma que seria um fake não estou dizendo que é da mãe da Virginia mas parece que é e aí o Instagram Mohamed Valadares pergunta a mãe da Virginia já que ele conversou com o suposto fake ele vai lá tentar uma resposta da dona Margarete para a dona Margarete ter o seu posicionamento aliás afinal de contas se a dona Margarete quiser se pronunciar aqui se não for dela esse perfil está o espaço aberto aqui mas aí o perfil Mohamed Valadares pergunta boa noite Margarete estão saindo algumas notícias sobre um perfil fake que ataca os fãs da DR e que em uma das fotos que você postou aparece a foto desse perfil em miniatura é verdade o público está me procurando para postar a notícia então eu resolvi entrar em contato para saber se tem algo a falar e quer falar sobre o ocorrido desde já agradeço a atenção não que o Insta não ia deixar de postar notícia mas queria um posicionamento da dona Margarete também aguardamos aqui o posicionamento dela mas até então não temos nada ela não respondeu ninguém caramba pessoal comentem aí o que vocês acham será que é só coincidência que a dona Margarete tem um outro perfil mas que esse outro perfil tem a mesma foto desse daí tipo uma coincidência absurda será que não é ela bom eu estou achando que é ela será comentem aí a opinião de vocês quero saber não se esqueçam de clicar aqui no gostei logo em seguida se inscreve no canal e toca na sineta das notificações é muito importante você cumprir todos esses passos porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos muito obrigado pessoal também me sigam lá no Instagram arroba marqueável oficial porque lá tem fofoca 24 horas sempre estou postando alguma coisa lá muito obrigado até o próximo vídeo e falou e falou